Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccieli escolheram o cinema para declarar o amor a São Paulo. Amor em Sampa reúne histórias conectadas na grande rede que é a Metrópole. Boa noite, sejam bem-vindos. E vocês estão homenageando São Paulo também porque, já vamos começar falando que o filme vai passar no aniversário de São Paulo, né? Vai passar no aniversário de São Paulo porque a gente fez um esforço de tudo, vamos dizer, com o pessoal da Cinemark e tudo, para que tivessem três sessões que representam a nossa antes, antes, antes da estreia oficial, que ainda não vai ser, mas são sessões inaugurais quase para homenagear a cidade e o público vai poder exclusivamente assistir com todo o elenco presente. Olha, que já vou dizer para vocês, já desde antes, SP Marketing agora no dia 25, amanhã, Às 15h, no Eldorado às 16h40 e no Cinemark do Cidade Jardim às 18h30, então, para comemorar o aniversário de São Paulo. Essa declaração muito bonita que vocês fizeram, Riccieli, o Riccieli, a Bruna fez o roteiro, o Riccieli e o Kim. Eu faço um motorista de táxi. Você faz um motorista de táxi que vai apresentando... Eu e o Kim dirigimos o filme. Eu nunca vi São Paulo tão bem fotografada como nesse filme. Parabéns para o Marcelo, que é o diretor de fotografia. É, que ótimo. Exatamente. Está lindo o mesmo filme. E a gente procurou mostrar coisas bem marcantes de São Paulo, né? Puxa, eu estava vendo essas imagens que passaram agora aí. Eu acho São Paulo muito bonita. É. Sabe? Tem uma plasticidade muito interessante, né? As pessoas dizem que São Paulo não é bonito, mas é muito bonito. Fotografa super bem. Fotografa bem. E o filme mostra isso. Tem uma coisa interessante. São Paulo é uma cidade que todo mundo sabe que é difícil, tem problemas, a gente reclama, mas todo mundo adora São Paulo. No fundo, assim, todo mundo... É essa relação que nem uma relação íntima que você tem, que às vezes você briga, às vezes você fica nervoso, não sei o quê. Você não ignorando os problemas da cidade, mas sim querendo, pelo contrário, consertar esses problemas, melhorar esses problemas. A gente fez um filme de amor mostrando que cada um de nós pode fazer uma diferença. Claro. E é incrível que as pessoas saem da sessão dizendo assim, nossa, eu amo São Paulo, quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa por essa cidade. Mas isso tudo é bem disfarçado, porque na verdade você está dando muita risada e se divertindo com histórias de amor, de paixão, romance e muita, assim, histórias engraçadas, saborosas, deliciosas, né? E muita música. Claro, muita música. A gente já vai falar sobre tudo isso, vamos ver só um trechinho agora do filme. Cada um de nós tem uma história. E nessa cidade tem tantas histórias simples, engraçadas, tristes. Histórias de amor, de desamor. A minha história? Bom, eu parei de acreditar no amor faz tempo. Mas isso não vem ao caso. E aí ele entrou em casa, só que não viu ninguém. Mas ele escutou alguém conversando no quarto. E ele foi entrando, nem pensou em nada, achou que ela estava no telefone. E ele ia fazer uma surpresa pra ela, comprou um brinco maravilhoso. Não! Juro! E aí, Carol? Aí ele entrou no quarto e, tipo, viu ela com o outro cara. Não, pior. Muito pior. Você não tem noção. Pode parar aqui, que ela está ótima. Menina, essa chapa é quentíssima. Sabe daquelas bem cabeludas? Sabe? Ok. Caramba, Mabel. Estamos super atrasadas. Obrigada, mãe. Obrigada. A única coisa ruim é que você nunca fica sabendo no final da história. Essa linguagem de falar diretamente pra câmera, Richelli? É divertida, né? É divertido? É divertido. É divertido. Porque acho que cria uma cumplicidade com o público. É, exatamente. Exatamente. E você diz, eu já vi em entrevista você dizendo que é um filme multigênero, né? Que não pode dizer assim, ah, é só uma comédia. Não, exatamente. É porque as pessoas querem rotular de alguma forma um filme, qualquer coisa, né? E, no entanto, tudo é tudo. Então, a gente tem comédia, romance, tem um pouquinho de drama, tem musical no filme, tudo isso. Por que vocês resolveram colocar o musical? Isso me chamou a atenção. Não, eu acho que essa coisa do multigênero é uma tendência mundial, né? O mundo caminha pro multigênero. O multigênero, os grandes filmes hoje americanos, eles misturam, americanos, europeus, iranianos, tudo, são uma mistura de coisas. Porque nós, seres humanos, não somos uma coisa só, sabe? Não adianta você falar, ah, vou só rir. Não, de repente você ri, de repente você tem um momento mais tocante, de repente você quer uma sensibilidade, de repente você tá cantando no chuveiro, entendeu? E um pouco aconteceu isso com os personagens, de repente eles tão cantando, porque chega um momento que a tua emoção vai pra um lugar, você não tem mais como expressar, só cantando. E acontece isso com eles. Vocês dois cantam, boa parte do elenco canta, tiveram preparação vocal. Todo mundo tem uma canção. E as canções não param, as canções estão contando a história. Elas são canções de humor. Algumas são de amor, mas a maioria é de humor. Vamos ver uma cena com a Bruna. Opa. Sei que não gosta de correr riscos, mas quer correr o risco de um jantar? Que idiota. Escreve aí. Você se engana. Eu adoro correr riscos, mas não tô a fim de jantar com você e nem sequer considero que isso seja um risco. E eu assino o quê? Um beijo, Anis? Não. Aliás, não escreve nada disso. Quer saber? Não responde. Ignora. Vou ignorar esse cretino. Esse cara é um idiota, um imbecil. Simplesmente não responde. Tá bom, tá bom. Não precisa ficar nervosa. Eu não tô nervosa. Um texto bem afiado, bem afiado. Tem uma frase, eu só vou citar aqui. Eu vi e fui anotando algumas coisas. A Bruna diz assim, a vida é assim. Quando a gente pensa que tem a resposta, ela dá uma virada e muda a pergunta. Não é? Pior que é. Agora, tem outra cena que me chamou a atenção e eu disse assim, nossa, se São Paulo fosse assim, que é uma cena... Porque Amor em Sampa é uma campanha publicitária que tá dentro do filme e que mostra assim, como São Paulo ainda poderia ser mais bacana do que ela já é. E quando vocês mostram o Tietê e a possibilidade... De limpar, né? De limpar e da gente tomar banho no Tietê e tem um escorregador pro Tietê, vocês acham que isso é possível? Eu acho que isso é super possível. Eu fiz muita pesquisa pra falar sobre isso. E ele já estaria limpo se, nos últimos 50 anos, alguém tivesse, de fato, investido dinheiro pra isso, nisso. Então, é super em tempo. E as pessoas, eu acho que hoje, com essa mudança climática, com esses grandes problemas mundiais de água, eu acho que os governantes estão muito, muito atentos pra isso. Seria um absurdo a gente morrer de sede com um rio sujo. Claro. Seria um crime. E a gente tem que acreditar na mudança. Exatamente. Quem de nós sonhou um dia com aquela coisa da cidade limpa? Você lembra como a cidade era cheia de cartazes, a cidade inteira, poluição visual? Você tava sempre num lugar, vivendo num lugar onde estavam vendendo coisas pra você. E, de repente, não tem mais isso. É verdade, é verdade. Não é fantástico? É, com certeza. A gente tem que acreditar na mudança. Quantas locações vocês fizeram, hein? Porque eu parei de contar, teve uma hora assim que eu parei de contar, porque tem bastante locações. Vocês tem ideia? Tem um número exato? Isso é com ele, locações. Quantas locações? Ah, não sei. Mais de 30. Ah, muito mais. Mais de 30. Muito mais. O filme é riquíssimo. É. Assim, uma produção visual incrível. A gente vê muito São Paulo. 100, 100, 100. Nossa, mais de 100 locações. Eu não saberia dizer. Mais de 100 locações. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Então, porque leva tempo. Leva, leva tempo. Só as locações e iluminação. É, e um grande elenco, né? A gente tem um elenco assim espetacular, que é difícil você administrar a logística de um elenco com locações. Você imagina, né? Assim, os caras estão fazendo novela, estão fazendo isso aqui e você tem que juntar todo mundo. E naquele dia, naquele horário, a locação pode, o ator tem que poder. Então, o cinema é um grande quebra-cabeça, assim, onde você está o tempo inteiro lidando com Deus. Você tem, assim, uma pessoa muito importante na equipe, que é Deus, São Pedro. Sabe? Você está rezando, porque não pode chover, porque amanhã é o dia da grande festa ao ar livre. E não chove. Sabe? Um filme, ele nasce abençoado. Isso a gente tem acontecido com a gente o tempo todo, com todos os nossos filmes. E com isso não foi uma exceção. Beleza, muito obrigado então, mas eu peço que vocês continuem aqui no programa, porque nós vamos dar as dicas ainda do nosso programa. Maravilha, claro. Já fica a dica para assistir amanhã, no Aniversário de São Paulo, no filme. Isso, nessas sessões, né? Nessas sessões que a gente acabou de falar. E vamos esperar em breve, nós vamos ter uma data de estreia mesmo. É qualquer coisa, gente, entra no meu Facebook, é Bruna Lombardi Oficial, e olha as sessões se você esqueceu o que o Cunha disse. Tá legal? Tá certo então. Até já, até daqui a pouquinho.